MÚSICA 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 Tchau, tchau! Só fui olhar para o lado e você só viu Eu mudei pra todo mundo, mas ninguém te viu Levantei na cadeira pra te procurar Mas ninguém conseguiu te achar Será que você ainda vai lembrar de mim? Hoje já esqueceu e tem que dar bem Mas eu nunca vou descobrir Eu penso na letra e eu já perdi Você passou em baixo e você chegou E a negra foi um dia de novo Mas eu nunca vou descobrir Eu penso na letra e eu já perdi 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 Eu nunca fui o meu lugar Nunca fui o meu lugar